Bom dia, gente! Olha eu, Jô de Sousa, estou hoje em frente ao Restaurante Popular. Hoje, dia 20 de outubro, 11 horas e 30 minutos, aqui em Fortaleza dos Nogueiras. Segunda-feira estivemos entrevistando o vereador Gésmar Nogueira, falando sobre o Restaurante Popular. Porque saiu uma fake news falando que o Restaurante Popular tinha sido fechado. Olha só, gente, a quantidade de gente esperando para ser atendido. E onde a gente já encontra o vereador Gésmar, que já está aqui e vai falar para a gente. Bom dia, Gésmar! Bom dia, Jô! Estamos aqui na porta do Restaurante Popular para mostrar para ele que estava torcendo para esse restaurante fechar com as portas. Qual é o reado nosso para essas pessoas? Nós estamos aqui trabalhando 24 horas para os menos favorecidos. Aqueles que têm condição não precisam vir aqui, não. Esse restaurante era para os menos favorecidos. E esse restaurante vai ser mantido aberto a hora, a fé da manhã, almoço e janta. É um compromisso do governador Brandão e vai ser mantido durante o período que ele estiver à frente do governo do Estado do Maranhão. O menos favorecido, ontem, com o apoio do governador Brandão, porque ele trabalha para o menos favorecido, assim como ele trabalha também para o agronegócio. Ele vê o governo com bons olhos para trabalhar para todas as classes, principalmente para o menos favorecido. Um abraço!